SimSquad is in the building Yo J, Masano Yeah what's up King, tamo na via For sure, one time Trackbase Andar bonito todos os dias Não é uma coisa de tanto esforço Andar bonito todos os dias Não é uma coisa de tanto esforço Tanto esforço, tanto esforço Não é uma coisa de tanto esforço Andar bonito todos os dias Não é uma coisa de tanto esforço Andar bonito todos os dias Não é uma coisa de tanto esforço Saio de casa pra padaria Full de jeans no pescoço Dizem que vou pra uma festa de gala Porque o grifo é perigoso Saio de casa pra igreja Dizem que vou pra uma boda nice Porque o meu grifo tamo na ignais Só posso tá pra uma boda nice Ainda perguntam Como é que eu não sou caro em Moçambique Se estou sempre a ostentar Caro Benz, bem posado atrás Já caminho de mais uma sessão fotográfica E dizem que estou a exagerar Andar bonito todos os dias Não é uma coisa de tanto esforço Andar bonito todos os dias Não é uma coisa de tanto esforço Tanto esforço Não é uma coisa de tantos esforço Andar bonito todos os dias Não é uma coisa de tantos esforço Andar bonito todos os dias Não preciso castigar os bolsos Quero esta sapatilha Demo essa camisa Vou rimarro com meus potes Estou vestido como a Johnny Jones Tenho way lá no compondo Slim fit mando ajustar Não quero emprestar a ninguém John As vezes visto mesmo a rigor Como arco iris cheio de cor Ropa cara nunca falta Veja esta marca foi Guizal que bolou Tua bota ta saí bolor Qual a cena ta sentir calor Sound fresh como gelo Visto pra matar e deixo niggas com terror Teu ídolo é meu seguidor A vestir sou o professor Nesse tabau pode ser o king Mas eu sou o salvador Andar bonito todos os dias Não é uma coisa de tanto esforço Andar bonito todos os dias Não é uma coisa de tanto esforço Tanto esforço Tanto esforço Não é uma coisa de tanto esforço Andar bonito todos os dias Não é uma coisa de tanto esforço Andar bonito todos os dias Não é uma coisa de tanto esforço Tanto esforço Tanto esforço Tanto esforço Não é uma coisa de tanto esforço Yeah! Jay Nassan Semosquad's in the building É moila 303 Rei de Maputo como sempre foi Não precisa ter roupa cara Ou roupa de marca pra andar bonito Deixa que saibas combinar E andes limpo Andar bonito todos os dias Andar bonito todos os dias Não é uma coisa de tanto esforço Aproveita põe um rolozinho Põe ai um perfunzinho Para dar gosto Ao abraçar Ayo Slep Te show love beat to Roland nigga Ayo Slep 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 Tchau.